E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Já estão acabando de qualquer jeito. Já tô acabado. Não, mas vai, Marcos. É... Cara, eu acho que eu sou mais ninfomaníca do que pelo dinheiro. É mesmo? Porque eu entrei, eu comecei a trabalhar com isso que eu acho que eu falei no outro podcast, eu entrei pra trabalhar com isso porque eu sempre gostei muito de sexo, né? Então, tipo, pra mim era uma coisa inviável ficar dando pros caras de graça e não faz o mesmo cara que vai pagar pra me comer. Entendi. Você viu uma oportunidade de negócio, né? É um negócio. É óbvio que eu penso muito no dinheiro porque realmente é um meio que você ganha muita grana com isso. Isso você pode ganhar dinheiro e gozar? Exatamente. Mas eu sou muito ninfomaníca. Você é muito ninfomaníca? Qual foi o máximo dia que você passou a ter trans? Você falou isso aí, mas eu não lembro. Você passou o CMT. Acho que foi 3, 4 dias. Aí já tava absurdo de abstinência, de meter ânsia. Eita, porra. Aí, Léo. Oxi. O Rafa lá falou, quantos dias é hoje? 15? Ah, lá. 4 dias já quer meter. Todo dia. E aí é mais de um por dia? Mais de um, óbvio. Todo dia você transa? Todo dia eu transa. Caralho. Mas aí, tipo assim, você não... E quando eu não quero atender, eu fico com alguém. Tipo, óbvio que eu tenho pessoas que eu fico de graça, né? E não dói, tio? Não dói. Não chega o momento de falar, tá doendo, não. Mas eu gosto de fazer. Ih, cara. Ela é ninfomaníamente. Essas bagagens de quem gosta do bagulho. Mas eu não sei se eu falei no outro. Mas eu realmente só gosto de sexo forte. Se ficar metendo papai e mamãe, eu não sinto tesão. Não sinto prazer. Não gosto. Não acontece nada. Mas eu nem... Não dá nem gemer. Agora, sexo muito forte. Eu gosto de realmente... Você gosta de pau mesmo? Pauleiro, caralho? Pra machucar. Ah, eu gosto de machucar, né? Eu gosto de machucar. Sim, pra machucar. Pra machucar. Você já tá entendendo, né? Isso. Gente, eu não sei se eu tô de brincadeira. Mas deixa eu falar logo pra você. E você já pegou uns caras que, tipo assim, tava metendo nada? E aí você falou, meu filho, vai, meu filho, eu gosto de... Eu sempre peço. Só que o problema de pedir pros meus clientes meter forte, que eu sempre falo, pode meter mais forte. Vai, minha sorte, mexe mais forte. É que eles acham que eu quero que eles mexam forte pra eles gozarem rápido. Porque os caras não aguentam meter forte. Mas você fala, você é malandro, hein? Meter forte no cu, os caras gozam em dois minutos. É mesmo? Óbvio. É porque os caras já... Nossa, meter forte no cu é um bagulho. E comentando sobre os bagulho é muito engraçado. Eu não aguento, cuzão. É que é uma das palavras que, tipo assim, todo mundo olha e fala um absurdo que eles estão falando. Eu entendo duas palavras que vocês escrevem aqui. E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual isso daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê?